Ela parou de falar já? Agora é a nossa vez. Obrigado, viu, querido, que a gente precisava falar aqui. Gente, seguinte, a gente acabou de voltar de uma entrevista incrível que a gente fez. Essa entrevista realmente foi muito legal, né? Muito legal. A gente veio pra Porto Alegre pra conversar com a Dora Delano numa entrevista exclusiva com ela. E o que aconteceu de nem um pouco incrível? Ah, menino, problemas acontecem, problemas técnicos. A gente teve um problema na nossa câmera e ela parou a gravação no meio. Felizmente, eu tava com o iPhone ligado e consegui pegar metade da entrevista. Mais da metade, na verdade. Pois é. Olha, de novo. Até que enfim, ele parou de falar, não é verdade? Mas enfim, quem tiver aí uma câmera 60D começada da U80, você joga essa câmera no lixo. E fiquem agora com as perguntas que a gente conseguiu salvar com a Dora Delano. Eu acho que não foram 24, mas é de coração. Espero que vocês gostem. É verdade que você escreveu uma música para um crush brasileiro? Você preferia amadurecer como a Madonna ou como a Cher? Com quem sonharia fazer um dueto? Uma música que você põe no repeat quando toca? Repeat right now would be Love on the Brain by Rihanna, que eu sou um pouco obsessor com o seu álbum. E uma música que você sempre passa quando toca? Uma música que eu sempre esqueço é a minha música. O que você acha de mulheres fazendo drag? Qual a maior lição que Dani Noriega ensinou para a Dora Delano? Se tivesse participado do American Idol como a Dora, acha que teria chegado mais longe? Não, acho que o tempo que eu fui no drag, eu quero dizer, no American Idol, o mundo vai se preocupar com isso. Como reagiria se seu filho se assumisse hétero? Eu gostaria se meu filho fosse um dueto, eu não me importaria o que meu filho fosse. Você chegou ao topo de várias paradas até na frente da Mariah. Que conselho daria pra ela? E qual a sua categoria favorita no X-Videos, hein? Se você pudesse transformar o cabelo de qualquer celebridade em peruca, de qual seria? Sobre seu novo single, I See You, o que a gente pode esperar do vídeo? O que você diria para um homofóbico? Agora, faria quem do Põe na Roda? Pedro ou o Nelson? É claro que sou o Nelson, por favor. O que diria aos haters? E uma mensagem final para os seus fãs? A mensagem final para os membros da Saqu Sasha Number 1 é que eu diria para vocês, use a minha inspiração e o suegrinha para criar suas carreiras, a você queira para a carreira em seu vida, eu sou tão bem agora, quando você pode despertar para fazer algo que você realmente gosta, e, e, não dolphins e amadu, o que ela é sem felicidade. O que ela é meu Deus, A para a 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 e- a a tá a 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 o um, Obrigado.